Eu vou cumprimentar todas e todos, eu vi vários amigos também muito queridos aqui dizer do quanto fico satisfeito dessa possibilidade de estar trocando com vocês nesse momento tão importante, inclusive de celebração de 30 anos, até que isso faz. Eu vou também seguir uma abordagem histórica a partir do que vivi, seja no IBASE, seja presidindo o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, mas buscando essa abordagem histórica, eu vou buscar, sobretudo, realçar alguns pontos que eu acho que vão além daquele momento histórico e que se prestam hoje. Eu penso, inclusive, nos cursos que aqui são dados para que sejam elementos a serem, a que se tenha uma reflexão sobre eles e o que eles ofereceram, o limite que eles apresentaram. A fome e a pobreza, elas estão intrinsecamente associadas, no caso brasileiro. Nunca se configurou aqui no país, numa situação que até existe em outros países, de, por exemplo, uma incapacidade de produção de alimentos. E, no entanto, a questão da fome é secular no Brasil. Houve situações, é verdade, de desabastecimento ao longo da nossa história, mas quando as situações se apresentaram, elas se deram muito mais por prioridades equivocadas que foram dadas do que, efetivamente, uma incapacidade de oferecer alimentos. E, portanto, agir sobre a fome, no caso brasileiro, sempre significou atuar em relação à pobreza, porque as camadas mais vulneráveis da população eram aquelas justamente sujeitas a uma situação de maior pobreza. Então, quando a gente fala do combate à fome, a gente também está falando do esforço da superação da pobreza. Eu queria trazer um elemento importante, que hoje pode não ser mais visível, mas que até 20 anos atrás cumpria um papel determinante para justificar o não enfrentamento da calamidade da fome. E aí, o primeiro elemento que eu quero destacar, talvez os mais jovens tenham dificuldade de entender, mas a fome foi vista no nosso país como um fenômeno natural durante muito tempo, como um destino a que parte da população estava fadada a viver. Havia até uma expressão que dizia, não, sempre foi assim e não vai mudar. E isso colocava a questão da fome como uma fatalidade a qual não se poderia atuar com capacidade de superação. É verdade que no pós-guerra e principalmente na década de 70, no mundo todo chegou-se a acenar com a possibilidade de erradicação da fome, mas isso colado a um desejo de vender um modelo de desenvolvimento para a agricultura, que ficou chamado como revolução verde, que dizia que superaria a fome através do emprego maciço de insumos químicos e de mecanização pesada no campo e que produziria alimentos para todos. se não foi isso ao longo do tempo que vimos acontecer. Então, essa ideia da fome como uma fatalidade, ela, embora dominante no senso comum, é importante dizer que sempre encontrou brasileiros que chamaram a atenção para desmitificar essa falsa premissa. E aí eu quero destacar, antes de falar mais do Betinho, quero destacar a figura do Josué de Castro, o que ele significou quando ele classificava a fome como obra dos próprios homens. para não... Ah, exatamente. O Paulo dizia que aqui se fez a celebração dos 50 anos da geografia da fome, um livro reconhecido mundialmente, embora Josué de Castro tenha morrido de melancolia, impedido de voltar ao seu país, conforme era seu desejo pela ditadura. Então, chego nessa passagem da década de 80 e no transcorrer dos anos 90, e aí eu queria chamar a atenção de alguns aspectos que começam, que justamente coincidem com o fim da ditadura e começam a ser relevantes para momentos seguintes que viveríamos. Uma redemocratização do país que fertilizou a possibilidade de muitas emancipações e avanços. E, junto com ela, lembrar a própria luta pela reforma sanitária e a oitava Conferência Nacional de Saúde com o processo de construção do SUS. O SUS foi, e eu posso falar isso depois do que vim a trabalhar dentro de uma construção de um sistema de segurança alimentar, o SUS foi inspirador de todos os outros importantes passos que foram dados nesse processo emancipatório. E mais dizer da Constituição de 88, em que, pese podermos encontrar ainda limites, dada uma determinada correlação de forças que se dava, ela, de um lado, constituiu direitos que antes não eram reconhecidos na carta magna do país, e, ao mesmo tempo, isso o SUS foi, sem dúvida, e as ideias da reforma sanitária, sem dúvida, foram provocadoras, e, depois, ela começa a falar da democracia participativa como um elemento fundamental para esse avanço. Nós tivemos, seguida a Constituição, o processo eleitoral, o primeiro processo de eleições diretas no Brasil, e, com a eleição do presidente Collor, em dois anos, se deteriorou efetivamente o seu governo, ele sofreu um processo de impedimento, de impeachment, e, nesse sentido, nós assistimos uma agregação da sociedade diferente do que ocorre agora, toda ela querendo, na movimentação que fazia de afastamento do presidente Collor, trazer novos elementos que pudessem fazer avançar a democracia no Brasil, e, parte dessa sociedade, clamando por uma situação de maior justiça social. Aí eu quero introduzir a ideia do Betinho, mas, antes de falar para vocês, que, ainda no governo Collor, foi construído o que se chamou um governo paralelo, que agregava, sobretudo, as forças que tinham sido derrotadas na eleição Collor, sobretudo, em relação ao presidente Lula, e que propôs uma política nacional de segurança alimentar naquela oportunidade, que foi somente considerada, ou parcialmente considerada, após a saída de Collor, através do presidente Itamar Franco. Naquela oportunidade, Itamar atendeu uma das propostas do governo paralelo, que foi a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Ao mesmo tempo, e aí eu trago algum depoimento sobre Betinho para vocês, acho que vocês já viram hoje, extensamente, na parte da manhã, ele, Betinho, que também nunca aceitou a naturalização da fome, como eu falava antes, ele colocava um aspecto interessante, eu me lembro ainda da figura do Betinho, Betinho tinha, inclusive, umas mãos, pelo menos no meu ponto de vista, pareciam grandes, frente ao seu corpo franzino, e ele batia as mãos e dizia, olha, se o governo não fizer, nós mesmo temos que fazer, nós temos que fazer com nossas próprias mãos. e ele nisso estava falando sobre iniciar um processo de enfrentamento daquilo que ele achava naquele momento a maior calamidade, o que mais envergonhava o país, que era a situação de fome. situação de fome que se avaliava, que atingia aproximadamente 32 milhões de brasileiros. e, nesse sentido, eu, o Paulo, já havia se referido antes, é criado a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, e, nessa oportunidade, se multiplicam, não foi milagrosamente, mas correspondendo a algo que estava dentro, eu acho, do coração de muitos brasileiros, milhares e milhares de comitês que seguiam aquele caminho de Betinho. E, então, dentro de um Estado já bastante inspirado pela ideologia neoliberal, um Estado que se buscava ser mínimo, como mesmo se falava, a sociedade sai provocando o Estado e, ao mesmo tempo, buscando o atendimento mais emergencial da situação da fome. Eu quero contar para vocês, e não tenho receio de me expor porque fiz a devida autocrítica, dentro do IBASE, alguns de nós dizíamos, mas o Betinho está apostando muito nas saídas emergenciais, talvez filantrópicas, e deixando de cuidar ou de considerar as questões mais estruturais que teriam que ser enfrentadas no país. Depois, eu consegui compreender, e vários dos nossos colegas, que, na verdade, essa separação do emergencial e do estrutural, ela não deve ser considerada como algo que não traz relações profundas e que o emergencial deve servir ao estrutural e o estrutural ser a perspectiva da ação emergencial. E assistimos naquela oportunidade, na década de 90, se plantar algo que foi absolutamente essencial para passos largos que daríamos depois, que eu chamo a ideia do direito, no caso do direito à alimentação. Na verdade, quando se fazia toda aquela movimentação da ação da cidadania, mais do que oferecer simplesmente alimento aos que careciam desses alimentos, se colocava para toda a sociedade que o alimento era um direito e que, assim, tinha que ser considerado. Então, esse foi um reconhecimento que nós todos hoje, eu acho que devemos, quando falamos do aspecto do direito, é considerar essa movimentação que foi feita na década de 90, que estava plantando o futuro que depois iria ocorrer. Eu queria falar também, no mesmo momento, já tinha frezado, o presidente Itamar tomou essa proposta como uma das que ele aceitou da proposta do governo paralelo, de criação do conselho, e foi criado um conselho, portanto, diretamente ligado à presidência da República, com participação de governo e sociedade, para ter uma função propositiva, uma função de acompanhamento das políticas, e eu acho que já esse primeiro conselho é que demorou somente dois anos, porque depois o presidente seguinte o extinguiu, o presidente Fernando Henrique, mas que teve o mérito de assinar com essa possibilidade de governo e sociedade, com tradições que tinham, que poderiam ter com diferenças de atribuições que cada parte tem, poderia uma instância nessa modalidade, assim como existia o Conselho Nacional de Saúde, dar contribuições largas para esse processo, que já se tornava um anseio de grande parte da população brasileira, que era a superação da fome. É verdade que essa fase do governo Itamar Franco, se não me engano, de 1992 a 1994, ele se defrontou com uma contradição, que era, de um lado, ter uma inclinação a uma política econômica neoliberal, que depois se intensificou bastante, e, ao mesmo tempo, assumir uma disposição de enfrentamento da questão da fome. O Betinho seria o presidente desse conselho, mas ele, por motivos de saúde, ele não pôde assumir a presidência, ele teve uma participação ativa no Conselho, e, sobretudo, em relação à imagem dele, que eu sempre digo, que se exibia uma fragilidade física, combinava essa fragilidade física com uma enorme força moral, e isso lhe dava uma ascendência especial sobre grande parte dos brasileiros, ele teve uma participação muito ativa na ação da cidadania, e, nesse sentido, deixou um grande legado. Ele nos deixou em 2000, perdão, em 1997, mas estavam plantadas, como eu dizia, bases para o que ia ser desenvolvido depois. A sociedade civil já tinha um grau de organização e mobilização para a questão do enfrentamento da fome, deu continuidade, cresceu a visão de que precisava se insistir em políticas públicas para esse enfrentamento, e aí nós temos o início da construção das ideias do que depois ficou chamado como Fome Zero, isso já em 2001, 2002, e que veio a ser o programa adotado quando o presidente Lula foi eleito e tomou posse em 2003. eu digo a vocês, eu tinha participado desse processo de elaboração dessas propostas e nunca me esqueço que estava escutando o discurso do presidente Lula quando ele foi eleito e de repente ele disse que a prioridade dele seria o combate à fome e também é que ele não, que a maior realização seria garantir três pratos de comida ao dia. Levei um susto e eu disse pronto, agora estamos metidos nesse negócio irremediavelmente e vem muito trabalho pela frente. De fato, começou já no dia seguinte essa disposição em que eu quero chamar a atenção para vocês em algo que parece a mim que marca fundamentalmente a diferença daquele período que vivemos na segunda metade da década de 90 e o que passamos a viver a partir de 2003 que é uma disposição de intervenção sobre a realidade através de políticas públicas. Antes isso era extremamente dificultado dentro daquela ideia que se propagava da eficiência do Estado mínimo e que o mercado poderia resolver as grandes questões nacionais. E com todos os problemas e erros que possam até ter acontecido depois de 2003 existia uma disposição de enfrentamento através de políticas públicas. Então eu acho que essa é uma marca importante a se frisar também. Eu diria que vocês lembram talvez aqueles que viveram esse momento que talvez a denominação fome zero não persistiu durante muito tempo mas não foi mudada de forma alguma prioridade e quando o presidente do conselho eu tive oportunidade de vivenciar com o presidente o que essa prioridade era reafirmada né esse aspecto de políticas públicas de Estado eram absolutamente assim reafirmadas e com sabendo eleger desde programas que se relacionavam diretamente com a questão alimentar seja a construção de cisternas no semiárido seja alimentação escolar que o presidente muito sensibilizava seja a agricultura familiar juntando as duas pontas do fornecimento da agricultura familiar ou aqueles grupos populacionais mais vulneráveis à fome ou seja a própria transferência de renda através do Bolsa Família mas também e isso muito relacionado com o que eu antes dizia da própria disposição de enfrentamento da pobreza né aspectos como a recuperação do salário mínimo a redução do desemprego não é e combinado com o crescimento econômico que viabilizou esse período eu acho tinha falado assim das consignas que foram muito afirmadoras nesse processo eu queria destacar três delas que me pareceram principal na questão do enfrentamento da fome uma como eu dizia alimentação como um direito né essa afirmação que já começava desde a constituição de 19 desde a não da constituição desde a ação da cidadania e o que ela propagava né e que ensejou inclusive uma mudança constitucional em 2009 quando é incorporada a alimentação como um direito no parágrafo sexto da constituição é um segundo ponto ao qual eu não havia me referido ainda mas que eu valorizo queria trazer aqui pra vocês foi uma mudança de perspectiva que acho que na questão do enfrentamento da fome como em diversos outros aspectos mostrou todo o seu potencial emérito que é pensar as políticas públicas de uma forma intersetorial acabar com a divisão em caixinhas e eu acho que isso inclusive Diego vi muita associação com o que você falava acabar com aquela divisão em caixinhas então que a saúde cuida da sua parte a educação cuida da sua parte a agricultura cuida da sua parte ninguém se comunica e ninguém processa junto a construção de um objetivo maior evidentemente nós não temos uma cultura intersetorial às vezes eu imagino eu não sou do meio acadêmico mas mesmo no meio acadêmico pode às vezes faltar uma cultura interdisciplinar mas isso foi absolutamente essencial para os avanços obtidos e terceiro a questão da participação social participação social para nós é com os conflitos que ela trouxe na questão da alimentação com enfrentamentos de posições divergentes ela foi absolutamente essencial primeiro para respaldar políticas que se construíam que eram construídas conjuntamente e em segundo lugar para exigir a preservação e o avanço dessas políticas então seja a experiência do Conceia seja a experiência de inúmeras conferências que ocorreram fortaleceu muito essa movimentação tanto é assim que logramos resultados saiu daí um reconhecimento internacional bastante significativo inclusive com o Brasil sendo considerado em 2014 tendo saído do mapa da fome mundial agora eu queria dizer para vocês como antes havia me referido que a questão da fome ela não se vence também sem uma redução da pobreza e nesse sentido o processo de mobilidade social ocorrido ele foi essencial nós tivemos todo um processo que eu diria até 2010 aonde inclusive se avalia que 30 milhões de pessoas tiveram uma mobilidade saindo de uma situação de pobreza eu não gosto muito de falar de ingresso na classe média porque eu acho que isso é muito mais complexo não é mas da redução daquela situação de carências básicas e através do acesso à renda através sobretudo de um conjunto de políticas que propiciou esses avanços nós tivemos uma situação já significativa em 2010 eu me recordo no entanto que havia um aspecto que muito nos preocupava a gente via que se fosse pensar numa pirâmide que na pirâmide de renda as camadas que não estavam tão embaixo mais camadas pobres tinham conseguido essa mobilidade positiva mais que aquelas que estavam no fundo do poço as políticas públicas geralmente não conseguiam chegar a elas elas sequer tinham condições de acessar essas políticas então a ideia do Brasil sem miséria que surge de erradicação da pobreza extrema é o reconhecimento da incapacidade de chegar aquilo que pelo censo de 2010 chegou a se estimar em torno de 10 perdão 16 milhões de pessoas então teria que haver políticas próprias para essa camada se instituiu aquilo que se chamou de busca ativa dessa população para viabilizar essa correção e o Brasil sem miséria o plano Brasil sem miséria ele trazia três eixos que dentro do meu ponto de vista eram acertados dentro da sua estratégia de enfrentamento da extrema pobreza de um lado a questão do acesso à renda que se fez então de uma forma de buscar chegar às formas de acesso à renda aquelas camadas que antes não podiam acessar inclusive porque não tinham documentação porque tinham uma movimentação de domicílio às vezes que ficavam impedidas de serem encontradas ou porque até isso me foi contado tinham tal receio do Estado que quando sabiam que alguém do Estado vinha a elas buscar informações para incluí-las nos programas procuravam se afastar se retirar porque sempre eram criminalizadas pelo Estado até então de outro lado se colocou a questão do acesso aos serviços públicos por essas camadas mais pobres e isso como um ponto também absolutamente fundamental e por fim a questão da inclusão produtiva ou seja oferecidas essas condições possibilitar também que as pessoas pudessem ter uma transição ou se não fosse elas haver uma transição geracional que pudessem ingressar no mercado do trabalho um mercado do trabalho organizado de forma a que inclusive tivesse uma abertura de aceitação dessas camadas mais pobres e eu acho que fazendo uma avaliação na questão do acesso à renda se pensamos até 2014 o plano Brasil sem miséria foi exitoso vejo que a questão da inclusão produtiva ela se coloca muito diretamente relacionada com a própria situação de crescimento econômico do país agora é claro que não só mas sobretudo de crescimento econômico do país agora a questão do acesso aos serviços públicos é esse torna o desafio maior vocês conhecem melhor do que eu por exemplo a questão do saneamento básico nesse país então as possibilidades e estou falando só de um dos dos elementos dos serviços a possibilidade de num curto espaço de tempo realmente oferecer um amplo acesso a essa população mais vulnerável coloca desafios muito mais difíceis eu terminando eu quero colocar alguma coisa talvez até para provocar o debate eu acho a minha sensação enquanto uma pessoa que militou nesse período foi e já sentia essa sensação que a gente bateu no topo daquilo que poderia realizar sem incomodar muito as elites não é que elas não ficassem incomodadas de terem os aeroportos muito cheios coisas dessa natureza mas numa situação em que sobretudo dada a crise mundial os recursos ou vamos dizer assim o cobertor era curto para todos e que precisaria haver sacrifícios a questão do enfrentamento da desigualdade se tornou cada vez mais fundamental no país eu acho que daí nós vemos o aguçamento de crise que muito mais do que qualquer outra coisa diz respeito a confrontação de dois projetos de um projeto emancipatório para o país e de um projeto que busca retrocessos eu acho que essa questão os avanços que conquistamos eles foram significativos mas existem riscos sobre ele podemos ter retrocessos e precisamos estar atentos de garantir que eles não ocorram eu tenho uma esperança no sentido de que aqueles que adquirem direitos eles não vão ser mais os mesmos quando se procura roubar esses direitos aqui se falava o Diego falava da questão de se tornarem sujeitos e eu acho que na medida que se tornaram sujeitos de direitos temos uma configuração daqui pra frente diferente no sentido de que esses direitos não serão entregues tão facilmente eu lembro pra terminar eu li semana passada uma um artigo é muito interessante existe agora o data popular que pesquisa justamente as camadas mais pobres da população e o diretor Renato Renato Meirelles ele falou que aliás é o título do do artigo dele que ele diz perder dói muito mais do que deixar de ganhar então isso ele está querendo dizer não vai ser fácil também se abrir mão de direitos conquistados é isso que eu queria falar pra vocês o que foi o isso é o o o Obrigado.